Oi, aqui é o Alan Wilson e no vídeo de hoje nós iremos estar tratando, nós iremos estar estudando, nós iremos estar aprendendo sobre um assunto muito, muito top. E eu já quero começar o vídeo de hoje lhe fazendo uma pergunta. Você já leu o Apocalipse ou estudou o Apocalipse e chegou uma hora que você não entendeu? Ou você leu algo da Bíblia, estava lendo a Bíblia e você se deparou com o texto, com a passagem, com o versículo e você não entendeu esse versículo? Isso já aconteceu com você? Deixe aqui nos comentários. E queridos, o título do vídeo de hoje, como vocês já estão vendo aí, é assim, Por que as pessoas não entendem o Apocalipse? E como nós temos que fazer para entender esse raio de Apocalipse que está na Bíblia? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o porquê, o motivo das pessoas não entenderem o Apocalipse e o que a gente tem que fazer para entender o Apocalipse. Primeiramente, por que as pessoas não entendem o Apocalipse? Vamos lá. Apocalipse capítulo 1, o versículo 1, está escrito Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve vão de acontecer. E ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João. Então, a palavra Apocalipse hoje, ela está muito... Ela está sendo entendida de uma maneira equivocada. Apocalipse, o seu real sentido é revelação. Então, o real sentido da palavra Apocalipse é revelar. Revelar o quê? Revelar aquilo que está escondido. Então, vem cá, você já parou para se perguntar, mano, mas se o Apocalipse quer dizer revelação, por que é tão complicado de entender, né? Poxa, se é revelação, por que é tão difícil? Nós estamos chegando na parte mais interessante do vídeo. Se Apocalipse é revelação, por que raios que é tão difícil de entender esse negócio? Sabe por que é difícil, mano? É por que o Apocalipse... Existem duas classes de pessoas, e dessas duas classes de pessoas, uma apenas vai entender o Apocalipse. A primeira classe de pessoas é o leitor superficial. Esse não vai entender o Apocalipse. A segunda classe, nós chamamos de o leitor... Investigador. Ou seja, ele quer investigar, ele quer conhecer mais. Então, existem duas classes de pessoas. Uma que entende o Apocalipse, e a outra que não entende. A que não entende é o leitor superficial. E o que entende é o leitor investigador. Ele investiga o Apocalipse. Ele não lê, ele estuda. Isso faz ele entender o que está por trás, e quais são as revelações. Então, se você hoje... Se você hoje... Lê o Apocalipse, ou qualquer outra parte da Bíblia, e não está entendendo... Provavelmente, você está sendo... Você está na categoria de um leitor superficial, que lê só por ler. E o que Deus quer de você hoje, é que você se torne um sincero investigador da palavra dele. Então, se as pessoas leem o Apocalipse e não entendem... É justamente porque o Apocalipse, ele não foi feito para ser lido. Ele foi feito para ser estudado. Existe uma diferença aí. Então, beleza, como é que eu faço para entender o Apocalipse? Beleza, aqui eu já entendi que o Apocalipse é a revelação. E entendi por que as pessoas não entendem. Não entendem porque elas leem superficialmente, elas não aprofundam, elas não estudam. E por não estudar, não entendem. Agora, como é que eu faço para entender o Apocalipse? Estude! Para você entender o Apocalipse, você tem que estudar e não ler só por ler. Você tem que se perguntar, o que esse verbo quer dizer? O que esse ponta quer dizer? Quando o João falou das sete trombetas, ah, legal, o que será que ele quis dizer? Por que tem 21 capítulos? Não é? Então, você tem que investigar, você tem que aprofundar o estudo. Você tem que sair do nível de leitor superficial e ir para o nível do leitor investigador. Onde você investiga cada ponto, cada vírgula. Fazendo assim, você vai entender realmente o Apocalipse. Então, como que eu faço para entender o Apocalipse? Seja um sincero investigador. Como que eu me torno sincero investigador? Aprofundando o estudo. Analisando o contexto. Se perguntando o que o autor quis dizer com aquela expressão, com aquela palavra, com aquela afirmação, com aquela pergunta. Estudando também a parte do Apocalipse, está no grego, né? Na parte grega. Então, é... Ah, então eu tenho que ser teólogo para entender o Apocalipse? Não, vai no Google Tradutor, pô. Vai no Google Tradutor. Põe lá, grego. E traduz lá, que você vai entender. Entendeu? Não precisa ser um teólogo. Vai lá e traduz, que vai dar certo. Entendeu? Então, analise o contexto. Se pergunte o que o autor quis dizer com isso aqui. Peça a orientação do Espírito Santo. E busque entender um pouquinho daquela passagem na real. No real sentido da língua que foi escrita. Porque a Bíblia, ó. Ela não foi escrita no português. Ela foi traduzida. E quando se traduz, às vezes não tem uma palavra exata. Da tradução. E aí o autor coloca uma palavra parecida. Então, a Bíblia não foi escrita em português. Foi traduzida para o português. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Ela foi traduzida para o português. Então, o português não é a língua original dela. Por si próprio. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha agregado valor e conhecimento a você. Já vou te pedindo que se você curteu esse vídeo. Deixa aqui o seu like. Deixa aqui o seu comentário. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que seria interessante. Que iria gostar de saber desse conteúdo. Eu tenho certeza que esse canal aqui pode ser um canal de bênção. Na vida de muita gente. E se está sendo um canal de bênção na sua vida. Compartilhe para a gente alcançar mais pessoas. E para a gente encerrar o vídeo aqui. De novo, quero te convidar para você fazer parte do meu grupo vivo por Telegram. Se você quiser fazer parte. Clique aqui no primeiro link da Bíblia. No primeiro link da descrição do vídeo. E até o próximo vídeo.